Neste momento a gente fala então com o Lucas, ele está candidato à presidência da APROSOJA Mato Grosso e está presente aqui no município de Querência no dia de hoje. Lucas, o dia se aproxima, dia 13 está chegando e é muito importante aí que a APROSOJA esteja bem representada no estado de Mato Grosso. Sem dúvida nenhuma, né, estamos aqui no município de Querência hoje, onde que fomos muito bem recebidos, eu e o meu candidato a vice-presidente Luiz Bir. Estamos aqui também, né, Querência tem o privilégio dessa vez de ter um diretor também na nossa chapa, que é o Lauriente, né, e no dia 13 de novembro agora teremos nossas eleições, não só para a presidência, para a chapa da nova diretoria da APROSOJA Mato Grosso, como também dos delegados e é importante que os produtores de soja aqui do município venham votar no dia 13, das 7 às 17 horas do horário de Cuiabá, votar aqui no Sindicato Rural, para estar dando apoio porque vai definir os representantes aí do setor para os próximos três anos. A APROSOJA Mato Grosso tem trabalhado fortemente, tanto nas políticas voltadas para a agricultura e para a soja, como também na parte técnica, pesquisa científica, hoje temos dois campos de pesquisa independente, um em solos arenosos, em Campo Novo do Paracis, e agora aqui no Vale do Araguaia, né, no município aí de Nova Nazaré também, temos também um campo, adquirimos um campo onde vai ser feita a pesquisa em solos siltosos, onde o estado do Mato Grosso tem 4 milhões desse tipo de solo, onde pode ser feita a conversão de pecuária para a agricultura sem a necessidade de desmate nessas regiões. Com esse olhar aí de preservação, que o produtor de Mato Grosso é um exemplo para o mundo, e também na questão da rentabilidade do produtor, ou seja, obter melhores produções nesse tipo de solo. E a ProSoja Mato Grosso também vai continuar trabalhando nesse sentido, temos vários temas aí que a gente sempre aborda e vai continuar, como a armazenagem, que é um problema aqui do produtor, a classificação, temos a moratória da soja que preocupa e prejudica muitos produtores, então é importante que vocês venham votar para que vocês continuem sendo representados pela nossa entidade e que também o nosso setor possa ter mais força para lutar, que é um setor que representa muito na economia do estado e do país, porém somos em poucas pessoas e para a gente ter força é só somando. Então a gente conta com a presença de todos vocês, dia 13 de novembro, das 7 às 17 do horário de Cuiabá. Olha, quem pode votar nessa situação? Todos os produtores associados da ProSoja Mato Grosso que estão cadastrados aí, que estão com o cadastro em dia, que estão produzindo a inscrição estadual ativa, podem vir votar aqui no Sindicato Rural de Querência. A gente tem mais um triênio chegando pela frente e dessa vez temos apenas uma chapa, mas eu gostaria de reforçar a importância do produtor manter a participação que vinha tendo nos últimos anos, porque é sinal de participação e de prestígio para a instituição, uma instituição que é muito importante dentro do setor agrícola, não só do estado do Mato Grosso, mas do Brasil. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querência Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom Ativa Telecom Ativa Telecom Legenda Adriana Zanotto